Ao vivo nesta quinta-feira no Sport TV. Olha a chegada do Brasil, Diego Maurício, a chance do quarto gol! Gol do Brasil! Henrique daqui a pouco no Brasil. É o atacante Henrique, que é do São Paulo, jogou no Vitória. Diego Maurício escapou livre pela direita, bateu cruzado! Que golaço! Gol do Brasil! É dele! Golaço!